DNA, na versão mais conhecida, originada do inglês, ou ADN, para nós falantes do português. Não importa, é nas hélices do ácido desoxirribonocleico, um composto orgânico, que moléculas guardam as instruções genéticas que coordenam a construção e funcionamento de todos os seres vivos. Embora tenhamos características físicas levemente diferentes e ideologias, ambições e valores não tão parecidos assim, o fato é que a identidade genética de todos os humanos é praticamente idêntica, independentemente em que pedaço deste pálido ponto azul tenhamos nascido, gostem ou não. E um novo estudo mostra que, embora divididos por fronteiras fictícias, fruto de linhas que só existem na nossa imaginária geografia, somos não apenas unidos pelo sangue, usando uma figura de linguagem que talvez seja a mais adequada para os dias atuais. Mas quase todos nós, se voltarmos o suficiente em nossas árvores genealógicas, viemos do mesmo lugar. Um ponto no deserto no nordeste do Sudão, não muito longe do rio Nilo. Foi o que concluiu uma nova e ambiciosa análise de pesquisadores do Instituto Big Data, da Universidade de Oxford. Essencialmente, estamos reconstruindo genomas de nossos ancestrais e usando-os para formar uma vasta rede de relacionamentos, explicou Anthony Wilders-Wons, principal autor do estudo publicado na revista Science. Basicamente, construímos uma enorme árvore genealógica, uma genealogia para toda a humanidade. Essa genealogia nos permite ver como a sequência genética de cada pessoa se relaciona com todas as outras, ao longo de todos os pontos do genoma, disse o geneticista, evolucionista e autor Yang Wong. Para rastrear a origem dos seres humanos, foram usados dados de oito bancos diferentes de genoma humano. Os pesquisadores conseguiram criar uma rede de quase 27 milhões de ancestrais. As amostras vieram não apenas de humanos modernos, mas também de pessoas antigas que viveram em todo o mundo, entre milhares e centenas de milhares de anos atrás. Algoritmos de ponta foram empregados para escanear os dados em busca de padrões de variação genética e prever onde os ancestrais comuns ocorriam na árvore genealógica para explicá-los. O estudo modela exatamente a história que gerou toda a variação genética que encontramos nos humanos hoje, explicou Wong. O resultado é uma representação visual fascinante do movimento e migração da humanidade ao longo da história. Mas os pesquisadores ainda não terminaram. À medida que mais dados estiverem disponíveis, eles pretendem continuar adicionando e aprimorando o mapa genealógico. E graças à eficiência de seus métodos, eles ainda têm espaço para milhões de amostras extras de genoma. Este estudo está lançando as bases para a próxima geração de sequenciamento de DNA, disse Wong. À medida que a qualidade das sequências genômicas de amostras de DNA modernas e antigas melhora, As árvores se tornarão ainda mais precisas e, eventualmente, poderemos gerar um mapa único e unificado que explica a descendência de toda a variação genética humana que vemos hoje. Carl Sagan disse certa vez que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói o caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que a imagem distante do nosso pequeno mundo, o pálido ponto azul. Ele enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que nós conhecemos. A genética, talvez em complemento à astronomia, talvez nos ensine que, em vez de focarmos nas diferenças, a maioria delas resultados de anseios pessoais, deveríamos nos encontrar e nos respeitar nas semelhanças, como membros de uma mesma espécie. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News